Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho, bom galera, tá entrando no ar o nosso primeiro videão do dia. Como sempre, rechadassos de informações. Antes de começar a trazer as notícias, peço pra você deixar aquele like marotasso que ajuda a gente bastante. E se for a sua primeira vez aí no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Além também, claro, de seguir a gente lá no Instagram, beleza? E você que gosta de fazer apostas esportivas, hoje tem jogo muito importante na Série B, como por exemplo, Ponte Preta e Tuano, que muito nos interessa. E o Vasco joga na sexta-feira contra o Náutico, em São Januário. A Bet7K é o primeiro de posse, eles botam até R$ 1.200 de bônus pra vocês, eles dobram o valor. Botou R$ 10,00, vira R$ 20,00, vira R$ 40,00, R$ 50,00, vira R$ 100,00, indicando o amigo, você ganha R$ 20,00 pra apostar. E agora eles estão com cash out, é isso mesmo. Quando você tá ganhando uma aposta dentro de um determinado período, você pode até encerrá-la e ganhar o seu lucro, ou até pra poder perder menos antes do jogo acabar, você também pode encerrar a sua aposta. Bet7K, parceira do canal Futebol Aço, o link tá aqui ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Bom, antes de começar a notícia, um breve comunicado rápido aqui, agradecer aí a avalanche de mensagem positiva aí, pelo pronunciamento do vídeo que eu fiz ontem ó, meu carinho, meu amor pra gente do bem, vai ser sempre ó, eterno. Fazendo igual o Fred aqui lá do Fluminense ó, pra vocês eu só mando coraçãozinho. Muito obrigado pelo enorme carinho que vocês têm, eu sei que vocês amam o meu trabalho que eu faço, eu continuarei seguindo na luta aqui, com muita honestidade e seriedade no meu trabalho, tá bom? Dito isso, vamos falar de futebol, que é o que tá tirando aí a alma do torcedor do Vasco, a gente tá muito preocupado, cara. Primeiro, ontem nós tivemos o início da rodada, o esporte venceu o Bahia, chegou a 43 pontos, se manteve ali na sexta colocação, mas já há dois pontos do Vasco da Gama e há um ponto do Londrina, que vem remando, 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 tentando chegar ali no Vasco da Gama. Tá muito próximo hoje, tá um ponto da gente e essa rodada é decisivassa. Diria até que essas três próximas rodadas definem muito a vida de Vasco, Londrina, Ituano e também o esporte. Essas equipes aí decidem o seu futuro nesses três jogos. Eu vou falar bastante disso, o Vasco pega o Náutico em São Januário, vai fora de casa pegar o Cruzeiro e volta pra São Januário fazer um duelo direto aí com o Londrina. Nessa daí, se os dois se embananarem, podem ser ultrapassados pelo esporte e até pelo Ituano, então acho crucial pra essas quatro equipes esses três próximos jogos. Se eles tropeçarem, o Vasco emendar aí uma sequência boa de vitórias e tendo um confronto direto contra o Londrina, aí o Vasco pode praticamente sacramentar aí o seu acesso, restando depois desses três jogos, seis partidas a serem disputadas. Vai ter uma sequência na reta final dos três jogos, dois jogos em casa mais acessíveis, com equipes que eu acredito até que já não vão estar brigando por nada no campeonato. Então, a hora pesada mesmo é agora. Se for muito mal, pode perder aí a vaga no G4 e talvez nem retomar, ou se passar bem, pode até fazer uma gordura pra administrar nesses jogos depois, beleza? Então, o jogo pra São Januário, sexta-feira, é decisão. Torcida do Vasco esgotou os ingressos em menos de cinco horas. Falar da minha torcida é chovendo molhado, porque a torcida do Vasco vem fazendo aí nos últimos anos, é sacanagem. E teremos um estádio de São Januário cheio. E aqui ficam duas observações. Um pedido e uma observação de quem é frequentador assíduo de São Januário, de praticamente todos os jogos, é o seguinte. Primeiro, ponto um. A torcida que for pro estádio, com certeza vai estar mega aflita, preocupada, com medo do Vasco não vencer esse jogo, porque depois vem um jogo contra o Cruzeiro fora de casa. e não temos muita aspiração de vir com três pontos lá de Minas Gerais, vide o adversário que a gente vai pegar, e também a sequência de sete derrotas consecutivas jogando fora de casa. Então, o jogo vale muita coisa. E depois do jogo do Vasco, a Tombense recebe a equipe do Londrina em seus domínios. Então, o Vasco é no site de São Januário já com o resultado do Vasco. Se for positivo, um pouco mais aliviado de se garantir mais uma rodada no G4. Mas talvez nada aliviado, porque logo depois indo embora pra casa ali, o Londrina pode ganhar fora de casa e encerra a rodada a um ponto. Sendo que na outra rodada, o Londrina joga em casa. Vou até pegar direitinho aqui o adversário do Londrina. e o Vasco vai pegar... O Londrina pega a ponte preta em casa. A ponte tem 39. Se vencer o... Se vencer o Ituano hoje, que seria um resultado talvez até bacana pra gente chegar a 42. Na verdade, o melhor dos cenários aí seria um empate, porque a ponte na outra rodada pode estar muito perto do G4 já ali. E a ponte vai jogar contra o Londrina. Em tese, poderia ser até um jogo de seis pontos. Mas como esse campeonato tem sido muito um campeonato caseiro, então digamos aí que o Londrina tem uma possibilidade maior de vencer esse jogo em casa do que empatar ou perder. E o Vasco contra o Cruzeiro tem uma probabilidade maior de perder ou empatar o jogo. Então se o Vasco ganhar e o Londrina ganhar nessa rodada, é bem possível de na rodada seguinte o Vasco acabar saindo do G4. Tô sendo bem simplora aqui, bem calculista, sem botar coração, achar que o Vasco vai virar o Real Madrid nessa reta final e vai atropelar todo mundo. Tô dando resultados bem factíveis aqui de acontecer. Então a nossa esperança pra sexta-feira é o Vasco ganhar em casa e torcer pro tropeço do Londrina. Que a gente faz uma gordurinha ali pra poder especular ali com um ponto contra o Cruzeiro. Se não, vai ter que fazer aí a grande dificuldade de tirar três pontos do Cruzeiro lá dentro do Mineirão. Beleza? Jogo esse que pode marcar matematicamente o acesso da equipe do Cruzeiro. Beleza? Então tá muito ali nessa questão. E aí falando ainda do jogo de São Januário, teremos um clima com certeza pesado, torcedor aflito, angustiado. E a gente sabe que nós já temos as figurinhas caírem em balas da torcida do Vasco. Edmar, Gabriel Peck caso ganhe uma nova oportunidade na partida. O Léo Matos mesmo tendo feito gol no último jogo, tá marcado. Acho importante o Quinteiro dar uma segurada no banco de reservas pelas últimas atuações, porque vai pegar na bola, vai ser xingado, vai ser vaiado o tempo inteiro. E esse elenco do Vasco, que é um elenco com mental frágil, você vê nitidamente que é um elenco que não trabalha bem sob pressão. Então é um elenco que, em São Januário, primeiro, minha opinião, tá? Primeiro a gente apoia. Apoiou, empurrou, gritou, incentivou. Acabou o jogo, tragédia. Perdeu, cobrança. Xinga, cobra o caramba, sem tacar coisa no gramado, quebrar nada, por quê? A gente pode acabar tendo perda de mano de campo aí. A gente já viu isso algumas vezes na história do Vasco. Ficou emblemático aquele Vasco-Flamengo lá em 17. Que o Vasco, mesmo com aquela briga generalizada lá, perdeu os mandos de campo e ainda assim conseguiu vencer os jogos e ir pra Libertadores. Mas poderia ter acontecido o pior. Então, São Januário vai estar um barril de pólvora se não ganhar. Infelizmente, a chance de cenas lamentáveis é muito grande. Falando de cenas lamentáveis, ontem o nosso lateral esquerdo Edmar foi vítima de um crime virtual. Futebol, teve uma pessoa que ameaçou a família dele, ele, as filhas dele, de cometer algumas atrocidades. Já dei minha opinião N vezes sobre esse tipo de coisa. Acho que pessoa nenhuma tem o direito de ser intimidada, se é que é o termo que eu posso dizer, que aquilo ali não foi intimidação, ali foi ameaça. Mas intimidação, ameaça, opressão, eu sou completamente contrário a isso em qualquer profissão. O futebol não está à margem da sociedade. Assim como você não pode pegar um caixa de supermercado e aloprar o cara lá pelo atendimento dele, ou, sei lá, por um flanelia do mercado, um gerente de banco, você não pode fazer com jogador de futebol, com treinador, com dirigente, e hoje também até com os influenciadores. Tem ficado muito em voga, porque eu sou muito amigo de grandes influenciadores a nível Brasil, a gente tem o nosso grupo de WhatsApp e se comunica. Ontem, por exemplo, eu tive com o Paparazzo Rubro Negro, é um grande amigo meu, mandou um beijão para ele, para o Gabriel. É um cara que a gente se ajuda muito. E tem acontecido muito isso na torcida do Flamengo. Na hora que o bicho pega, cobrança para cima deles. O Daniel Browning do Botafogo também passou uma situação constrangedora no Engenhão, no jogo do Botafogo. O Flazueiro lá na Arena da Baixada, no jogo Flamengo-Atlético-Paranaense ali. bizarro, né? Entre jornalistas, na tribuna ali, teve um clima pesado também. Isso é o que eu acompanho mais, por ter amizade, acaba chegando para a gente essas coisas. Mas com certeza, para outros clubes também, isso deve estar acontecendo. E eu acho que não é por aí, cara. A gente está descambando para a violência, para coisas que são inaceitáveis e não são legais. E no caso da gente, pior. A gente não contrata, a gente não escala, a gente não tem nada a ver com o resultado de campo do clube da gente. Beleza? Então o clima vai estar bem pesado. E falando em clima pesado, aqui eu encerro o vídeo de hoje falando do temor e do receio, do ambiente pesado que o Vasco está vivendo nesse momento. O nosso ex-diretor executivo, Alexandre Passos, concedeu a entrevista ao Pilhado, não sei dizer bem, que eu ainda vou até pegar para assistir a entrevista na íntegra, se foi na Jovem Pan ou se foi no canal do Pilhado. Mas de qualquer forma, está feito aí, dado os créditos ao companheiro Tiago Asmar, que eu tenho contato, mandar um beijão para ele. Sempre que manda mensagem, me responde com o maior carinho. Mandar um beijão, Tiago. Isso é referência em entrevista. E ele, o Alexandre Passos, faz algumas pilações, podemos dizer assim, algumas denúncias preocupantes. Mas só tem um detalhe importante. Já que você falou, agora vai até o final. Porque o Alexandre Passos conta uma coisa muito delicada. Pelo menos eu vi uma, não vi a entrevista toda, não sei se teve outros casos. Eu vi alguma nota de que parece que ele teria emprestado dinheiro do bolso para o Vasco para pagar algumas coisas, mas não li, só vi textualmente, então nem vou levar muito à frente. O outro eu vi o trecho do vídeo, onde ele alega que o Vasco não tinha dinheiro para viajar. E aí, após trazer as notícias aqui, tem gente ainda que é contra a SAF, né, cara? É incrível. Mas vamos lá. O Vasco não tinha dinheiro para viajar e é um conselheiro do Vasco, fechou um negócio com o Vasco, onde ele colocava o dinheiro na frente, e aí o Vasco pagava ele com juros de 16% ao mês. Nossa, bicho, é um negócio assim assustador. 200 vezes 10 dá 20 mil, 5% da metade de 10 dá 10 mil, 30 mil, e 1% de 200 mil dá 2 mil, ou seja, a gente está falando de 32 mil reais ao mês. O cara empresta ali os 200 mil, e aí no final do mês tem que ressarcir os 200 mil que ele emprestou, mais 32 mil reais para o bolso dele, pelos juros. O banco cobra, você tem uma ideia, a taxa de financiamento imobiliário, você que quer financiar um imóvel hoje, para pagar com 30 anos, você paga juros aí anual de 8 e alguma coisa, 9,5, 9,6 ao ano. Ao ano. Aí tu divide por 12, e tu vai saber quanto vai dar cada mês aí, menos de 1% ao mês. Mas, para o Vasco, um conselheiro, subentende-se que ele deveria torcer para o Vasco, é 16% ao mês. É um negócio assim assustador. Por outro lado, se a história for verídica, porque a gente tem uma narrativa de uma pessoa que trabalhou no clube, é importante se apresentar provas, e aí o Vasco teria que ir a fundo e tomar as medidas cabíveis, passar isso a limpo, isso não pode passar a moda bangu. Eu lembro muito bem que o Campello, numa coletiva que ele dá, ele alega esquemas dentro do Vasco de bilheteria, que teria assumido o dinheiro do caixa, e ficou por isso mesmo. Ele falou, protocolou, e o tempo passou, e o que aconteceu? Nada. As pessoas falam as coisas, fico dito pelo não dito, é impossível imaginando a várzea que é clube de futebol, e o prato cheio para se fazer sacanagens, e se dar bem, que possa ser que sejam verídicas as duas histórias, mas é importante você ter prova. Porque a gente vive num mundo hoje também que acusação, você botar o dedo na cara de alguém, chamar alguém de alguma coisa, vira verdade, né? Aí uma parcela acredita, a outra refuta, mas eu acho que não é por aí. Inclusive ataque a honra das pessoas é crime. Então o que o pássaro falou, achava importante, e já que ele decidiu falar, ele foi a uma entrevista e falou, seria importante ele prosseguir. Ele como diretor da pasta ali, para o Vasco viajar, ele tinha que assinar as rúbricas ali, das receitas. E ele alega que deu um problema danado, o cara foi pedir a demissão dele do clube depois, um trole olhou danado. Enfim, esse é o atual modelo do Vasco, um clube falido, esfacelado, esfarelado, não tem garantias, para se pedir um empréstimo bancário para ceder, as cotas de televisão até 2024 estão todas adiantadas, o clube não tem garantia. E aí aparecem as oportunidades bacanéimas de negócio para alguns, cola com alguém que garanta que o dinheiro vai pingar, oferece os juros exorbitantes para o Vasco, dá o dinheiro e ganha um caminhão em cima do Vasco. E se não pagar, aí o negócio vira uma bola de neve. Uma hora acaba pagando. Agora o clube vai ter um dono, as dívidas serão renegociadas, parceladas, e essa grana aí, quando o Vasco não paga, vem um negócio que é 200 mil, vira um milhão. É desse jeito aí. Então, o clima está muito pesado, o jogador sendo ameaçado de morte, o clima para o jogo vai estar muito pesado, a tabela está muito pesada, o negócio engrossou de vez, o Vasco, por exemplo, dependendo dos resultados aí, pode encerrar a rodada que vem, na sétima e octava colocação. E um detalhe, eu estava vendo um levantamento ontem, se você pega a vigésima anona rodada desse ano para o ano passado, ano passado, o Vasco tinha só dois pontos a menos que o Vasco, do que o time desse ano, e estava na oitava colocação. O Vasco só está no G4, por incompetência dos adversários. O Vasco, a mesma pontuação, ano passado era o oitavo, hoje ele é o quarto. Só para vocês entenderem, o Vasco, no retorno, tem campanha de primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Se o Campeonato Brasileiro começa no retorno, o Vasco estava brigando para cair para a Série C. É a campanha assustadora do Vasco no retorno. Então, a gente, se conseguir o acesso, que eu não consigo garantir para ninguém isso aqui, vai subir por incompetência dos adversários, não por mérito do Vasco. O Vasco vai ter sido empurrado. E o que estava confortando a gente, algumas rodadas atrás, o time perdia, 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 mas os adversários não ajudavam, não colaboravam. Mas agora, a galera começou a pontuar um pouquinho mais. Então, ou o Vasco toma vergonha na cara. Para vocês terem uma ideia, nos últimos cinco jogos, o Vasco tem quatro derrotas e uma vitória. Porra, é digno de pena um negócio desse. Então, nos últimos 15 pontos, fez três. Então, assim, não dá, mano. Não dá, agora é a hora de voltar a ganhar, arrancar, desejar boa sorte ao Jorginho, porque esse mês de setembro vai definir a vida do Vasco. Beleza? É isso, galera. Mais uma vez, muito obrigado aí, meu carinho aí, para todos vocês aí que gostam do meu trabalho. E tamo junto. O bem sempre prevalece no final. Tá bom? A gente vai continuar fazendo nosso trabalho de excelência aqui no canal. E amanhã, inclusive, tem entrevista coletiva, eu estarei lá no CT, cobrindo a coletiva do Léo Matos, nosso lateral. Tá bom? E logo mais à noite, eu chego com mais informações. Beleza? Um, dois, três, futebolasso. Tamo junto, família. Qualquer momento, em volta mais, tamo junto. Valeu! Fui!